Jesus pede para vencermos a vaidade e o fingimento. Não pratiquem as boas ações na frente dos homens, só para serem vistos e homenageados por eles. Ao contrário, quando fizerem o bem, façam com sinceridade de coração. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Hoje, fazer o bem ao próximo com sinceridade de coração. Aquela comida preparada com carinho para a família que você sabe que todos gostam. Aquele bom dia caloroso, verdadeiro aos colegas de trabalho. Aquele telefonema para saber como está um amigo. Faça tudo, tudo no dia de hoje com sinceridade, sem fingimento. E estará vivendo este santo evangelho.